Bom dia meus amigos de Uruçuí, que é o jornalista Cobra Choca Voz do Povo Tô aqui na minha humilde casa Eu vou mostrar pra vocês como a gente faz pra evitar o mosquito que transmite a dengue, a chikungunya e a zika Se você tiver esses cuidados, você vai preservar a sua vida e a vida de pessoas inocentes Vou pedir pra meu filho Hugo mostrar ali a caixa d'água, como é que ela é Tem aquela proteçãozinha ali, é tampada todo o tempo É daquele jeito ali que a gente evita o mosquito da dengue Agora me acompanha Aqui eu vou mostrar pra vocês como é o meu quintal Como é que deve ser mantido um quintal pra você preservar a sua vida e a vida de seus vizinhos Porque o mosquito da dengue ele não pica só o vizinho do lado e do outro lado não Você poderá ser uma vítima da dengue hemorrágica que tá matando aí sem piedade Vou mostrar pra vocês o vídeo Um quintal limpo, arborizado Vejam só como é que vocês devem deixar seus quintais Vejam só como é que vocês devem deixar seus quintais Eu tenho passado aqui na rua de Uruçuí e vejo quintais cheios de mato Onde ali tem tantinha de garrafa, tem lata, tem garrafa, cheio de água São verdadeiros criatórios do mosquito da dengue Então façam assim, não custa nada você limpar seu quintal Esse quintalzão aqui todinho eu gasto apenas 100 reais por mês pra limpar Então esse aqui é o jornalista Cobra Choca Dando as dicas pra vocês de como salvar a sua vida e a vida do seu vizinho Que mora do lado direito e do lado esquerdo E eu encerro essa matéria por aqui Cobra Choca, a lente nervosa do município de Uruçuí Obrigada por aqui E eu segui Obrigada por aqui Obrigada por aqui Obrigada por aqui Obrigada por aqui